Abertura 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 Amém. 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 Se não tiver claridade, sou como bronze, que sou o simbago que tive. Desde que eu te preso, vou na profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Desde que eu te preso, vou na profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Desde que eu te preso, vou na profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. A caridade, a sede, a bendita, a caridade não é injusta. Não se usana, não se ensobertece, não é misturosa. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não se alegra com a injustiça, Mas se rejuvira com a verdade. Tudo desculpa, tudo creia, tudo espera, tudo sofre, tudo sofre. As profecias passarão, as línguas cessarão, e a ciência brindará. A caridade, a caridade, jamais há de acabar. A caridade, a caridade, jamais há de acabar. Amém. 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 pela fé dê-nos a paz de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Jesus 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 Amém. 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 Amém.